Na próxima quarta-feira passam quatro anos sobre a morte de José Saramago em Lanzarote, nas Canárias. A casa onde viveu, na ilha, foi transformada num local de peregrinação para os leitores, na mesma altura em que foram também publicadas em livros fotografias tiradas por João Francisco Villena, que registaram os dias entre o anúncio do Prémio Nobel em 1998 e a entrega em Estocolmo. Seguimos numa visita guiada por Pilar Del Rey. A televisão polaca deve ter outras razões, pois pede a Saramago que saia do hotel vestido de alentejano para a desolação branca e ele resigna-se, dá uma volta na rua com o ar sábio de quem nunca fez outra coisa na vida. Foram dias inesquecíveis e, se dúvidas houvesse, ficaram as provas em forma de reportagens dos dias de Estocolmo, os dias do Nobel, vistas agora, mais de quinze anos depois, pela primeira vez, diz Pilar, pela mulher que acompanhou tudo de perto. Da mesma altura, são estas fotografias que se tornaram imagem de marca do laureado, o escritor na ilha que escolheu para refúgio depois das polémicas que o afastaram de Portugal e que estiveram em exposição numa galeria de Arrecife, a capital de Lanzarote. É o olhar para o passado deste que agora fazemos com Pilar, pela ilha e a casa onde o casal viveu durante 17 anos, até à morte de José, em 2010. É lá que está uma oliveira da terra natal de Saramago, sob a qual estão parte das cinzas do escritor. Aqui é onde Saramago escreviu, de pensais sobre a cegueira, até Caim, e penso que esta casa contiene demasiada memória, demasiadas buenas vibrações, como para que queden para uma só pessoa. A sala onde José descansava por a tarde e leía está na mesma, só as zonas privadas quedam um pouco protegidas, e, sobre todo, se pode ver o lugar onde escreviu ensaios sobre a cegueira, todos os nomes e outros livros até que estive construída a biblioteca. As pessoas, quando visitam a casa, podem ver, de forma assim, desde fora, o quarto, que é o lugar onde morreu. Não se entra, mas se vê desde fora, discretamente, porque, bueno, supongo que queremos ver os lugares do nascimento, os lugares, aunque, basicamente, o que queremos ensinar é o lugar onde se trabalhou. Na cozinha, no final da visita, os visitantes têm uma sábana de café português à espera. Ao lado, na biblioteca, a secretária está, tal e qual a deixou, a mesma, onde escreveu, por exemplo, A Viagem do Elefante. Mas não é só nos espaços fechados da ilha espanhola que há marcas do Nobel português, porque ambos se influenciaram mutuamente. Partimos, então, em busca dos lugares que o Nobel percorreu e a objetiva de João Francisco Vilhena eternizou. Primeira paragem, o vulcão El Cuervo, um ex-libris da ilha, mas que, por estes dias, estava alugado por uma equipa de filmagens inglesa. Primeira paragem, o vulcão Atlântico Vilhena, ou então, o vilhena, a retocada. O vulcão Atlântico Vilhena, vai estar cerrado. Não, isso vai ser... Têm encogido até amanhã. Llevan... Boa sorte. ...un par de dias já rodando. Não vamos conseguir encontrar a perspectiva, porque a perspectiva, fíjate, esta pared de crátera tem outra perspectiva distinta. Então, apanhamos a série de provisões. Não é habitual que por esta estrada passem tantos carros. A sentença que a ilha está a mudar nos últimos tempos. A ilha mudou nos últimos tempos. Não está a mudar, mudou. Eles não autorizam que se saquem nada. Não sei o quê. Vamos, não é que há mais lugar. Vamos, de Mampaya. A pressão não é apenas mediática. É, sobretudo, imobiliária, turística. O que põe em causa, ainda mais, o frágil equilíbrio daquela que, mesmo assim, era das mais protegidas ilhas do arquipélago das Canárias. Com 150 mil residentes fixos, conta todos os anos com a chegada de 2 milhões de turistas, que procuram não só as praias, as paisagens extraordinárias, mas também as maravilhas volcânicas da ilha. Não se cruzam muito os dois tipos de turismo, o massificado, dos pacotes turísticos baratos, e o cultural, que passa pela casa de Saramago. Mesmo assim, os guias dão má ajuda a encontrar os caminhos menos percorridos de Saramago. O escritor também foi crítico do excesso de construção autorizado na última década por estas paragens, e que, também aqui, resultou numa bolha imobiliária. Neste paraíso de energia geotérmica, entre a Europa e a África, há de tudo um pouco, e ainda outras curiosidades, como os passeios de dromedário, que antes eram usados na agricultura e transporte de água. Num local tão seco, ela está quase sempre na linha do horizonte. Junto à água, no mar do Golfo, na ponta ocidental da ilha, está o restaurante simples, onde, por vezes, descansava. Era um lugar dos preferidos de José Saramago, em toda a isla, onde venia com frequência, e, por supuesto, onde traía seus melhores amigos. Aqui há um caminho, se o queréis, me meto. E terminamos por um marco histórico e pessoal do escritor, imortalizado literariamente num dos cadernos de Lanzarote. A montaña blanca. Subir le costou, o describe ele no quaderno de Lanzarote, o problema foi descerto. O fez por a parte de atrás e foi absolutamente dramático. Pero venia orgullosíssimo, encantado, herido. Depois teve problemas para poder caminar muitos dias, pero felicíssimo, como se hubiera coronado o Everest. E o pavor de que nos esperávamos em casa, indescutível. Que idade é que ele tinha nessa altura? Mais de 70 anos. 71, 71, 70 anos. Histórias, gestos simples que ajudam a manter viva a memória de uma existência que marcou a de muitos e que as fotografias e os livros arriscam a tornar eternas. Se a ilha influenciou a obra do escritor, também José Saramago deixou marcas em Lanzarote num percurso que ainda hoje é possível fazer e está imortalizado nas fotografias de João Francisco Vilhena, agora que passam quatro anos desde que José Saramago já não está fisicamente entre nós. Miguel Frente de Andrade e Edgar Ascensão a SIC em Lanzarote, nas Canárias. E assim fechamos este jornal. Já sabe que toda a informação pode ser seguida e atualizada em SIC Notícias.